Partiu Roboão para Siquem, porque todo o Israel se tinha juntado lá para o constituir rei. Tendo ouvido isto, Jeroboão, filho de Nabat, que estava no Egito, pois tinha fugido para lá da presença de Salomão, voltou logo, pois o mandaram chamar. Então ele e todo o Israel foram e falaram a Roboão desta maneira. Teu pai oprimiu-nos com um jugo duríssimo. Tu, trata-nos com mais brandura do que teu pai, que nos impôs uma grave servidão. Alivia-nos um pouco a carga e nós seremos teus servos. Ele disse-lhes, tornai a vir daqui a três dias. Depois que o povo se retirou, teve Roboão conselho com os anciães, que tinham sido ministros de Salomão seu pai durante a sua vida, e disse-lhes, que me aconselhais que eu respondo ao povo. Eles disseram-lhe, se contentares este povo e se o atenderes com palavras doces, eles te servirão para sempre. Ele, porém, abandonou o conselho dos anciães e começou a consultar os jovens que tinham sido criados com ele e estavam na sua companhia. Disse-lhes, que vos parece? Que devo eu responder a este povo que me veio a dizer, alivia nosso jugo que teu pai nos impôs? Eles responderam como jovens e como criados com ele nas delícias. Desta forma. Assim responderás ao povo que te veio dizer, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, tu alivia-o. Assim lhe responderás. O meu dedo, mindinho, é mais grosso do que as costas de meu pai. Meu pai pôs-vos um jugo pesado, mas eu acrescentarei maior peso. Meu pai castigou-vos com açoites. Eu vos castigarei com escorpiões. Ao terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram ter com Roboão. Segundo ele, eles tinham ordenado. O rei, não fazendo o caso do conselho dos anciães, respondeu-lhes com dureza, segundo o conselho dos jovens. Meu pai pôs-vos um jugo pesado, mas eu o farei mais pesado. Meu pai castigou-vos com açoites. Eu castigar-vos-ei com escorpiões. O rei não condescendeu com as súplicas do povo, porque era da vontade de Deus que se cumprisse a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nabá, por meio de Aías, Silonita. Então todo o povo, ao ouvir tão dura a resposta do rei, disse-lhe assim. Roboão ficou reinando somente sobre os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá. Então o rei Roboão enviou a Durão, que era superintendente dos tributos, mas os filhos de Israel apedrejaram-no, e ele morreu. Em vista disto, o rei Roboão montou apressadamente no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, Israel separou-se da casa de Davi até ao dia de hoje. Roboão, de volta a Jerusalém, convocou toda a tribo de Judá e de Benjamim, cento e oitenta mil homens escolhidos e guerreiros, para pelejar contra Israel e trazê-lo para o seu domínio. Todavia o Senhor dirigiu a sua palavra a Semeias, homem de Deus, dizendo, Vai dizer a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o Israel que está na tribo de Judá e de Benjamim. Eis o que diz o Senhor. Não marchareis nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque isto aconteceu por minha vontade. Eles, tendo ouvido a palavra do Senhor, voltaram para trás, e não marcharam contra Jeroboão. Roboão habitou em Jerusalém e edificou várias cidades muradas em Judá. Fortificou Belém, Etão, Tecue, Betsur, Soco, Odolão, Set, Mareza, Zif, Adurão, Laques, Azeca, Sará, Ayalon e Hebron, que estavam em Judá e Benjamim. Todas cidades fortíssimas. Tendo-as cercado de muros, pôs nelas governadores e armazéns de víveres, isto é, de azeite e de vinho. Estabeleceu também em cada cidade um arsenal de escudos e de lanças, e fortificou-as com sumo cuidado. Reinou sobre Judá e Benjamim. Os sacerdotes e levitas que havia em todo Israel foram para ele de todas as suas residências, deixando as suas terras e as suas propriedades, para irem habitar em Judá e Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os tinham expulsado, a fim de não exercerem o sacerdócio do Senhor. Jeroboão constituiu para si sacerdotes dos lugares altos, para culto dos bodes e touros, ídolos que lhe tinha mandado fazer. Também de todas as tribos de Israel, todos aqueles que tinham resolvido em seu coração seguir o Senhor Deus de Israel, foram a Jerusalém, a fim de molarem as suas vítimas na presença do Senhor Deus de seus pais. Fortificaram o reino de Judá e consolidaram no trono a Roboão, filho de Salomão, durante três anos, porque somente três anos andaram no caminho de Davi e de Salomão. Roboão casou com Maalat, filha de Jerimote, filho de Davi, e também com Abiail, filha de Eliab, filho de Esaí, a qual lhe deu à luz Jeus, Somarias e Zoomão. Depois desta, tomou também por mulher a Maaca, filha de Absalão, da qual teve Abia, Etai, Ziza e Salomit. Roboão amou Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as mulheres, principais e secundárias. Ele teve dezoito esposas e sessenta mulheres, de segunda ordem, e teve vinte e oito filhos e sessenta filhas. Constituiu Abia, filho de Maaca, cabeça e príncipe sobre todos os seus irmãos, porque tinha o desígnio de o fazer rei. Dispersou habilmente todos os filhos pelos territórios de Judá e de Benjamim, pelas suas cidades moradas, deu-lhes alimentos em grande abundância, e arranjou-lhes muitas mulheres. Quando o reino de Roboão estava bem estabelecido e consolidado, ele abandonou a lei do Senhor, e com ele, todo Israel. No quinto ano do reinado de Roboão, Sesaque, rei do Egito, marchou contra Jerusalém, porque os israelitas tinham pecado contra o Senhor, com mil e duzentos carros de guerra e sessenta mil cavaleiros. Era inumerável a multidão que com ele tinha vindo do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Apoderou-se das praças mais fortes de Judá e chegou até Jerusalém. O profeta Semeias foi ter com Roboão e com os príncipes de Judá, que se tinham juntado em Jerusalém, fugindo de Sesaque, e disse-lhes, — Eis o que diz o Senhor. — Vós desamparastes-me, e eu vos desamparei também nas mãos de Sesaque. Consternados, os príncipes de Israel e o rei disseram — O Senhor é justo. Vendo o Senhor, que se tinham humilhado, falou a Semeias nesses termos. — Visto que eles se humilharam, não os perderei. Dar-lhes-ei algum auxílio, e não farei cair o meu furor sob Jerusalém por mão de Sesaque. Todavia, ficarão sujeitos para conhecerem a diferença que há entre o servir-me a mim e o servir os reis da terra. Sesaque, rei do Egito, retirou-se de Jerusalém depois de ter retirado os tesouros da casa do Senhor e do palácio do rei. Levou tudo consigo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. Para os substituir, o rei Roboão mandou fazer outros de bronze e entregou-os aos capitães dos escudeiros que guardavam o átrio do palácio. Quando o rei entrava na casa do Senhor, vinham os escudeiros e tomavam-nos. Depois, tornavam-nos a levar para o quartel da guarda. Porque se tinham humilhado, apartou-se deles a ira do Senhor. Não foram inteiramente destruídos, porque ainda se acharam obras boas em Judá. O rei Roboão fortificou-se, pois, em Jerusalém e reinou. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor tinha escolhido entre todas as tribos de Israel para nela estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava-se Naama, a monita. Ele fez o mal, não dispondo o seu coração para buscar o Senhor. As ações de Roboão, assim as primeiras como as últimas, estão escritas nos livros do profeta Semeias e de Ado o Vidente, com exatidão. Roboão e Jeroboão tiveram guerra entre si durante todos os seus dias. Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abia reinou em seu lugar. Apenas as ações de Roboão, Apenas as ações de Roboão, alegria de ehala, terus abençoada na cidade de Davi. Apenas o bíblia. ik Abertura